Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida, hoje sexta-feira dia 12 de maio, eu quero interceder junto a Deus pela sua vida. E o nosso Deus é um Deus que traz a transformação. O nosso Deus, ele tem o poder de entrar nesta tua situação e transformá-la da água para o vinho. Aliás, foi o primeiro milagre que o nosso Senhor realizou. Ele, encanando a Galiléia, transformou a água em vinho. E esse transformar a água em vinho significa dizer que ele tem o poder de entrar nessa situação e transformar, mudar radicalmente o quadro da situação. E agora a palavra que nos veio, momentos antes aqui da oração, está lá em Romanos, capítulo 12. Quando o nosso Deus, inspirando Paulo através do Espírito Santo, ele disse Quando ele diz, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo para que nós venhamos tomar novas atitudes, apresentar diante da palavra que nos foi anunciada, a palavra de Deus. Uma nova conduta, um novo pensamento, sabe? Uma nova direção. É isso que ele está dizendo. Agora que você conhece a palavra e sabe que o teu Deus pode todas as coisas, que o teu Deus é grande, é vivo, ele é poderoso e ele pode tudo. Que você se posicione diante dessas lutas, não de maneira derrotada, tímido, sem saber qual vai ser o final. Eu já te digo qual vai ser o final. A vitória, a bênção de Deus na sua vida. Quando ele diz, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Ele está falando de uma mudança de mentalidade, de postura, de atitudes. Ao invés de se intimidar, de partir para cima do problema. Ao invés de abaixar a sua cabeça e ficar tímido, você erguei a sua cabeça, porque você sabe que o teu Deus pode todas as coisas. E aí ele diz mais, e não vos conformeis com este século. Olha o que ele está dizendo, não aceita o problema. Não aceita a doença, não. Não aceita essa situação difícil, esse problema. Não vos conformeis. Não se conforme. Não aceite. Não vos conformeis com este século. E aí ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é se transformar? É porque agora você recebeu um novo pensamento. Qual pensamento? Que Deus é vivo e poderoso. Que a sua vida é preciosa aos olhos dele. Que esse Deus que nós estamos buscando aqui. O Deus da Bíblia. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que te dá vida. Ele pode todas as coisas. Essa é a renovação da tua mente. Hoje você sabe que esse câncer não é maior do que Deus. Que essa dívida não é maior do que o poder de Deus. Que esse quadro que se apresentou contra você. Esse mal que se levantou. Não é maior do que as promessas que Deus tem para a sua vida. Então quando ele diz transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Entende isso? Há uma renovação. E porque Deus renovou a tua mente, você não vai aceitar esse problema. Nós vamos orar. Nós vamos usar a fé como nós temos feito. Você vai apresentar o seu voto. Nós vamos jejuar agora, dia 23. Nós vamos subir ao monte do dia 1 ao dia 7. Você vai se apegar a essa palavra. Você vai dizer, eu não aceito. Eu não me conformo com essa situação. Com meu filho viciado. Com meu marido desempregado. Eu não me conformo com essa dívida. Deus tem mais para mim. Isso é a renovação que está na tua mente. E é isso que Paulo diz. Transformai-vos pela renovação que está na tua mente. Não se conforma com esse século. Deus tem mais. Muitas pessoas têm buscado a Deus, mas cabisbaixas. Esperando pela sorte. Esperando que o tempo faça algo por ela. Não é o tempo que vai fazer alguma coisa por você. É a tua fé aqui conosco de orar, de buscar, de se posicionar diante dessa luta que vai trazer resposta. É a atitude. É a fé em ação. Essa é a renovação. Mas, infelizmente, muitas pessoas já aceitaram. Já se conformaram com a doença, com a dívida. Já disseram para si mesmas. Eu nunca vou ter nada. Eu nunca vou realizar o meu sonho. Eu nunca vou ter a minha casa. Eu nunca vou ser empresário. Eu nunca vou ter isso. Aceitaram, infelizmente. Mas você não deve aceitar. Ele diz. Não vos conformeis. Não aceita. Se transforma pela renovação que há na tua mente. Apresenta a tua vida por sacrifício vivo. Ou seja, atitudes de Cristo. Postura de fé. Determinação. E oração. Porque a oração, ela move a mão de Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Romanos 12. Nessa oração do meio dia. E eu quero pedir que você escreva aqui o seu nome. E a frase. Eu não me conformo com o problema. Escreve isso. Eu não me conformo com o problema. E Deus vai trazer sim na sua vida uma renovação. Escreve. Porque quando você escreve. Você testifica. Você dá legalidade. E a palavra está dizendo. Não vos conformeis. Diga. Eu não me conformo. Eu não conformo com esse problema. Eu não aceito isso. E isso vai trazer legalidade e um mover espiritual. E você que está aqui há poucos dias. Pela primeira vez. Inscreva-se aqui no canal. Não paga nada. Não importa a sua religião. Nem denominação. Nós aqui falamos da palavra. E oramos. E quando você se faz inscrito. Você me permite trazer na sua vida. Uma cobertura espiritual. Onde todos os dias eu me comprometo perante Deus e perante você. De orar pela sua vida. De pedir a Deus o livramento. Portas abertas. Saúde. Direção. Fortalecimento. Isso é ter uma cobertura espiritual. Alguém que estará junto a Deus. Orando e pedindo. Intercedendo por você. E sabe o que isso vai acarretar na sua vida? Bênçãos. Isso vai trazer livramentos. Vai trazer oportunidades. Uma cobertura espiritual. Para blindar a sua vida contra a inveja. O olho grande. Enfim. Contra toda seta maligna. Por isso eu peço. É só você clicar aqui. Inscrever-se. Aqui embaixo. Do lado direito. Aqui nas letras brancas. Inscrever-se. Sininho. E todas. Só isso. Não paga nada. E aí. Você vai fazer parte dessa grande família de oração. Vamos orar? Eu estou aqui com meu copo de água preparado. Meu copo com água preparado. Prepare o seu. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Ó meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu intercedo neste momento, meu Pai. Por todas essas vidas. Por essas pessoas que oram comigo, Pai. Esta oração não tem prazo de validade. Neste momento em que esta pessoa ora, meu Pai. Junto comigo. Que a unção do Senhor se renove sobre a vida dela, meu Pai. E essa pessoa que se encontra desesperada. Desesperada, desesperançada, meu Pai. Cercada de lutas, de problemas, dívidas, desemprego, amarrações. Essa pessoa que tudo desandou, meu Pai. A vida travou de tal maneira, Senhor. Que ela não consegue produzir nada. Está as portas fechadas. Está tudo fechado, meu Deus. Mas que a partir deste momento, a Tua unção, meu Deus. Toque nos caminhos. E as portas, meu Pai, comecem a se abrir pra esta pessoa. Meu Deus, tira essa pessoa da dívida. Tira, meu Pai, esta pessoa do anonimato. Desta situação de vergonha, de humilhação, meu Pai. Meu Deus, estende a Tua mão poderosa. O Senhor é o Deus que transforma. É o Deus que transforma tudo, meu Pai. Então entra nesta situação. E faz cair por terra, meu Pai. As invejas, a calúnia, a perseguição, a injustiça, meu Pai. Que se levantou na vida profissional desta mulher, deste homem. Senhor, toca nesta loja, na empresa, nas vendas, nos clientes, meu Pai. Em tudo, meu Pai, que esta pessoa faz. Realiza, haja o toque do Teu poder. E que todas as amarras sejam desfeitas, meu Pai. Envia clientes, envia serviços, contratos, meu Pai. Faz essa pessoa prosperar. Faz abrir caminhos. Faz ela ter, Senhor, uma direção, uma ideia. Coloca, Senhor, nos caminhos as pessoas certas para comprar, para vender, para negociarem, Senhor. Meu Deus, que a Tua bênção seja completa. Meu Pai, toca nesta família, nesse filho, nessa filha, neste casamento, Senhor. E repreenda as brigas, a desarmonia nesse lar. Meu Pai, o nervosismo, a agressividade, o mal que virou a cabeça. Essa pessoa que foi vítima de uma obra maligna para destruir o casamento. Para destruir, Senhor, a família. Para trazer brigas, confusões. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todo o mal. Todos os grilhões do inferno. Meu Pai, toca nessas vestes, nesses nomes que foram enviados. Meu Pai, eu Te apresento todos esses documentos. O testamento, o inventário, meu Pai. Essa carteira de trabalho. Essa proposta de compra, de venda. Essa negociação, meu Pai. Senhor, visita o coração das pessoas envolvidas neste negócio. E abençoe, meu Pai. Traz a bênção na vida deste Teu servo. Desta Tua serva, meu Pai. Meu Deus, toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, esta pessoa que ora comigo com dores, com inchaço, meu Pai. Nas pernas, com veias, artérias entupidas, obstruídas. Meu Pai, toca do alto da cabeça, sim. Até a planta dos pés. E essa arritmia. Meu Deus, toca no pâncreas, no fígado, no estômago, no intestino. Esse vírus, essa bactéria, meu Pai. Meu Deus, as dores, a cegueira. Essa diabetes. Essa queda, meu Pai, demasiada. No cabelo desta mulher. Senhor, toca na pele, desfazendo a ferida. Meu Pai, essa alergia crônica. Essa pessoa que vive a base de remédios, medicamentos, tratamentos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que essa angústia, a depressão, a tristeza, o vazio. Tudo que essa pessoa tem sentido. Esse peso na alma, meu Pai. Essa seta maligna. Em nome do Senhor, Jesus. Saia desta vida. Saia dos caminhos, meu Deus. Deus, consagra, unge, abençoe este copo com água. Que seja o remédio dos céus. O remédio infalível, Senhor. Para curar o corpo, a alma e o espírito desta pessoa. Meu Deus, coloca virtudes nestas águas. Que esta pessoa que se encontra fraca espiritualmente, desanimada, angustiada, aflita, Senhor. Ao beber desta água, ela receba força, ânimo. Ela receba, Senhor, coragem, intrepidez. Seja o remédio dos céus, curando o corpo, a alma e o espírito desta pessoa. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Beba junto comigo desta água. Lava a sua mão com um pouco da água. Como nós sempre fazemos. O rosto. Toca nas partes do seu corpo. Lava o local da dor, da ferida. Lança nas suas costas. A senhora que vinha perdendo o cabelo, lava. Lança essa água na sua cabeça. Porque essa maldição é desfeita. Senhora que tem o desejo de ser mãe, lava o seu ventre, o seu útero, a sua barriga. E profetiza porque Deus abre a sua madre e tira essa esterilidade. A unção de Deus, ela está na sua vida. Tome posição. Deus é contigo. E eu peço que você esteja junto também, à meia-noite, na próxima oração. Eu sei que Deus, Ele já entregou as bênçãos sobre a sua vida. E tudo vai chegar nas suas mãos. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele é na sua vida. Compartilhe também, por favor, essa oração com as pessoas que você ama. Com as pessoas que você deseja ver o bem de Deus na vida delas. E deixe o seu like, o gostei, para que o YouTube indique essa oração para outras pessoas. Deus te abençoe e vamos firme no propósito. Meia-noite, vamos orar novamente. Até lá.